Pipoca da Ivete tá chegando e eu vim aqui na Serra pra saber o que os nossos capixabas tem pra falar pra Ivete. A Ivete tá aqui comendo sua pipoquinha, ó. Domingo é nóis, hein? Vou tá ligadinha. Beijo, amor! Te amo! Ivete, meu amor, seja bem-vinda nesse programa maravilhoso que você vai começar, tá? Adoro você, mulher! Tamo junto e misturado. Domingo tamo lá. Ela vai rir, ela vai cantar, ela vai aprontar. Vou assistir, claro que vou assistir. Eu adoro Ivete, eu sou fã. Um beijaço pra você, ó. A pipoca já rolou aqui no S e hoje, 12h20 da tarde, ela, Ivete, chega aqui na tela da TV Gazeta. Vem se divertir comigo no Pipoca da Ivete, que vai ser sensacional.